Somente lobos caem em armadilhas de lobos, leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou mal-sinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Legenda Adriana Zanotto